Lance-me como uma pedra na água, deixe a lama subir Vista-me como um cordeiro pro abate, foi pra isso que eu vim Sabe não que traria problema quando eu chegasse aqui Trouble Eu não era desse jeito, eu não era bem assim Então fale bem, perceba que a verdade fez mudança em mim Você pode dizer que enxerga, pois eu também pensava assim Mas soprando o vento, a sujeira sobe, revela o que há em ti Usa minha terra, raspa do fundo, faça meu bolso secar Sei onde você conseguiu essas moedas que fazem seus olhos brilhar Sabe não que traria problema quando eu chegasse aqui Trouble Eu não era desse jeito, eu não era bem assim Então fale bem, perceba que a verdade fez mudança em mim Você pode dizer que enxerga, pois eu também pensava assim Mas sobrando o vento, a sujeira sobe, revela o que há em ti Yeah, trovam Yeah, trovam Yeah, trovam Problema quando vem é pra que você mude Problema quando vem é pra que você mude Problema quando vem é pra que você mude Yeah, um péssime entende, toma logo uma atitude Problema quando vem é pra que você mude Eu não era desse jeito, eu não era bem assim Yeah, trouble, problema vai encontrar aqui Trouble, yeah, trouble, problema vai encontrar aqui Trouble, yeah, trouble Trouble, yeah, trouble, problema vai encontrar aqui